Eu acho que já vamos dar início ao seminário de hoje, eu vou pedir para o Tiago já começou a gravar, eu vou me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Antico, eu estou como diretora do Centro de Capacitação da EGESP, que é a Escola de Governo do Estado de São Paulo, escola que tem como missão principal promover atividades de capacitação para os servidores públicos estaduais, né, e eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui hoje presentes para participar desse segundo seminário da parceria que fizemos, né, EGESP Fundação SEAD, que é responsável pela produção de estatísticas e indicadores para o Estado de São Paulo. Então, nessa parceria, né, nesse acordo de cooperação, a gente tem a previsão de realizar 10 seminários. Então, nesses seminários, a gente vai ter oportunidade de disseminar os temas, assim, que são mais relevantes relacionados ao uso de indicadores na gestão das políticas públicas, que é um tema essencial, né, para todos os servidores e são abertos também para pesquisadores do tema de uma maneira geral. E nessa parceria, a gente também tem uma previsão de oferta de cursos na área de ciência de dados, né, nessa primeira oferta, esses cursos vão ser destinados para os servidores da Secretaria da Fazenda, na qual, né, a EGESP está vinculada, e a gente já está com a primeira turma em andamento, né, e ainda teremos novidades aí com o curso SEAD, né, na temática dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E no tema de hoje, né, esse segundo seminário, a gente vai tratar aqui do geoprocessamento, né, esse segundo seminário vai apresentar, vai, na verdade, evidenciar, né, a importância da visualização territorial das informações para a gestão pública. E, então, quero agradecer também muito a participação, né, do nosso palestrante de hoje, que é o Gustavo Coelho, da Fundação SEAD. Agradecer também a presença do Ricardo Caduá, que também da Fundação SEAD, que vai fazer aí uma apresentação mais completa do palestrante de hoje. E agradecer novamente, especialmente todos aqui, né, que vieram participar e, enfim, desejar uma excelente palestra, né, para todos nós. Queria só deixar um aviso aqui à nossa colega aqui da EGESP, a Alícia. Na primeira mensagem do chat tem um link que tem a lista de frequência, tá? Vocês sabem que pelo Teams nem sempre a gente consegue identificar, né, quem é que está no acesso, né, no computador, em qual login a pessoa está. Então, a gente nem sempre consegue, né, fazer esse link entre lista de inscrição e quem está presente aqui no ambiente. Então, a gente criou um link, um formulário, para que vocês possam registrar a frequência de vocês. Isso é muito importante porque só quem assinar essa lista é que a gente vai emitir o certificado, tá? E essa lista fica aberta apenas durante o período aqui do seminário. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição de todos. Alguém levantou a mão? Será que é? Se for por conta... Você pode registrar dúvida no chat, por favor? Ricardo, então, com você agora, obrigada, viu? Obrigada, Gustavo. Obrigado, Cláudia. Estou vendo que tem bastante gente pedindo o link da lista de novo. Eu acho que é isso, esse o motivo do... Tá, eu vou publicar novamente a lista, então. Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença. Como a Cláudia já bem me apresentou, eu sou o Ricardo Caduac. Eu sou assessor técnico lá da Fundação SEAD e responsável pela parceria com a EGESP do lado do SEAD, né, obviamente. Queria pedir desculpas pelo atraso. Trazer uns cinco minutos aqui. Deu tudo errado no meu computador, mas já está tudo funcionando. Eu queria agradecer também a Cláudia pela parceria, por mais um seminário, né? Esse é um... Como a Cláudia bem explicou, esse é um conjunto de iniciativas que o SEAD está fazendo junto com a EGESP em prol da capacitação dos servidores públicos do Estado, enfim, em prol da capacitação das pessoas interessadas nos temas especificamente que a gente trabalha, né? Voltados à análise de dados, à análise, ao processamento, à divulgação, à visualização de dados. Então, a gente tem uma agenda aí com uma série de conversas e palestras como essa, sempre voltadas aos dados, à ciência de dados, enfim. A gente já teve uma no mês passado sobre população e demografia. E hoje a gente vai falar de geoprocessamento. Esse é um tema muito caro, muito especial para o SEAD, né? Análise territorial, análise dos fenômenos, enfim, sociais do Estado no território, né? Então, esse é um tema superimportante e que a gente trata com muito carinho. Bom, só o próximo recado, né? Dia 17, no mês que vem, dia 17 de 10, a gente tem o próximo evento. Vai ser sobre proteção de dados. Também é um tema hiperimportante, né? A gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É bastante importante, não só para as áreas jurídicas, mas também para as áreas de TI, para a área de comunicação, para todo mundo que trabalha manuseando dados, especialmente dados públicos, né? Então, a gente quer fazer um evento bem mão na massa, assim, bem prático, sobre quais são as questões relevantes envolvendo proteção de dados, especialmente dos dados do público que a gente, nos nossos órgãos públicos, tratamos diariamente, ok? Bom, hoje a gente tem um convidado especial, então, Gustavo. Gustavo trabalha comigo lá no SEAD, estou com o currículo dele aberto aqui. Ele é sociólogo e geógrafo, mestre em geografia pela USP, doutor em ciências sociais pela Unicamp, e ele é o nosso gerente de geoprocessamento lá na Fundação SEAD. Ele é especialista em políticas públicas e análise territorial socioambiental. Ele trouxe uma palestra aqui para a gente, uma série de conteúdos. A gente imagina que essa palestra tem mais ou menos uma hora de duração. E, ao final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Como não vai dar para todo mundo abrir o microfone, vai funcionar assim. Vocês podem fazer as perguntas no chat, por escrito, que eu vou compilar e passar para o Gustavo ao final da fala dele, tá ok? Então, por favor, façam suas perguntas por escrito aí no chat, se identifiquem, e aí eu passo para ele ao final, tá bom? Gente, eu desejo uma boa palestra a todos e todas. Eu vou fechar a minha câmera aqui, mas eu vou estar presente durante o evento inteiro, e, ao final, eu volto, ok? Eu queria passar a palavra, então, para o Gustavo. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradecer o convite. Eu acho que essas parcerias são fundamentais, né? A gente tem essa concepção de partilha de informação. Sempre todas as informações, os conhecimentos entre os entes públicos devem ser compartilhados, eu vou até falar um pouco a respeito disso na minha fala aqui, das experiências que o SAAD tem nas políticas públicas voltadas às informações espaciais, dentro do governo do Estado, e é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Eu vou aqui já de imediato compartilhar a apresentação, um minutinho só. Calma, foi uma apresentação errada aqui. Não, estranho, não está vindo aqui, não tinha o só, Ricardo? Agora apareceu, Gustavo. Oi? Agora apareceu uma foto aí de um teclado, uma caneta, um caderninho. Não, 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 são os defaults dele aqui, eu tinha um só. Eu tinha um só, vamos lá compartilhar, área de trabalho. Não está vindo, cadê? Estranho, porque a apresentação da área de trabalho devia estar aqui, né? Quer que eu abro aqui? Não, não, porque aqui está na minha área de trabalho, mas ela não está abrindo. Mistérios. Vamos lá de novo. Ah, ele está abrindo a janela. É realmente... Ah, agora eu escrevi. Um minutinho só. Não, não está abrindo, né? Você está compartilhando a tela do Teams. É que estranho, né? Porque ela compartilha... Deixa eu fechar o compartilhamento. Vamos lá de novo. Ricardo, se você puder compartilhar, porque eu não estou conseguindo abrir aqui a minha. Tá, só um minuto, estou abrindo aqui. Mistérios. Ai, a apresentação... Se você quiser ir começando, eu já abro aqui em um minuto. Pronto, eu consegui aqui, pronto. Ah, tá. Então, vocês estão vendo? Sim. Sim. Pronto, desculpe, gente. Adaptações aqui do Teams. Bom, então, a ideia hoje é apresentar para vocês um pouco a nossa experiência com relação ao geoprocessamento, sobretudo dentro da Fundação Ciádico, obviamente dentro da esfera pública. e, para início, eu pensei um pouco a estrutura da apresentação com esses itens. Vou falar um pouco sobre os conceitos gerais de geopro, vai equalizar um pouco a informação para o grupo. Esses conceitos que são por trás da ferramenta, das tecnologias, das ferramentas, enfim, que viabilizam a produção de informações espaciais. Apresentar para vocês algumas funcionalidades que são bastante importantes na ferramenta de gel, que destacam ela de demais ferramentas de análise de dados, porque nós vamos trabalhar com análise de dados espacial, diferente de uma análise estatística, quando a gente trabalha com exploração de informações de dados, de banco de dados, o gel vai fazer isso também, mas colocando a expressão espacial nesse processo. Falar um pouco de duas ferramentas fundamentais da geostatística que ajudam muito na análise espacial, e aí análise espacial significa qualquer tipo de pesquisa, análise, enfim, que envolva essa dimensão espacial no tratamento de dados. E depois vou trabalhar aqui com vocês alguns exemplos que o SEAD tem feito no nosso... Faltou um outro, desculpa, gente, geoprocessamento. Tem feito aqui no nosso cotidiano, que ajudaram, inclusive, a desenvolver aplicações específicas para políticas públicas, e apresentar para vocês o nosso portal GeoSead, que é o portal que o SEAD disponibiliza para acesso público de informações espaciais. Bom, então, o que é e para que serve o geoprocessamento? A gente fala de sistema de informação geográfica, que, na verdade, o sistema de informação geográfica era mais santo do que uma... uma tecnologia que embarca em vários componentes que tratam as informações nessa dimensão espacial. Então, o sistema de informação geográfica, hoje, eles são bastante difundidos no nosso cotidiano. Lá na frente, eu vou trazer os exemplos para vocês, qualquer aplicativo de busca de logradouro, Google Maps, qualquer aplicativo de solicitação de compra, por exemplo, na internet, a gente usa as ferramentas de geolocalização para, por exemplo, identificar endereço para entrega e delivery, que, por exemplo. Então, o sistema de informação geográfica é isso, que vai do ASE ao tecnologia marcada no iFood que chega a comida em casa. É claro que essa tecnologia, ela hoje está madura no nosso cotidiano, mas não foi assim na história e é assim que funcionam as tecnologias. Mas, basicamente, o geoprocessamento, as tecnologias de geoinformação, o SIG, o sistema de informação geográfica, geográfica, eles têm dentro de si a capacidade de georreferenciar dados. O que é georreferenciar dados? A gente poder pegar um dado alfanumérico que tenha alguma referência espacial, por exemplo, o endereço, porque o endereço é uma referência espacial, porque o nosso endereço, o nosso endereço, o endereço que a gente busca, está lá impregnado no território, na rua tal, na avenida tal, enfim. Ou dados que tenham alguma referência espacial mais ampla, vamos dizer assim. A ideia é que você tem um dado de um município, e esse município pode estar sendo expresso em uma referência espacial num mapa que demonstra aquela informação daquele município. Ou seja, qualquer informação que tenha uma dimensão espacial, ela é passível de ser georreferenciada. que pode vincular essa informação georreferenciada, por exemplo, o endereço, o endereço de uma escola, com um banco de dados que se relaciona a ela. Por exemplo, você tem a escola com as informações do cadastro de alunos. e produz uma saída, que é uma saída terceira, que é um dado espacial, que, no caso, representado aqui por um mapa coroplético, esse mapa de cores, que, tecnicamente, ele chama de mapa coroplético, que mostra para a gente as informações que estão naquele banco de dados alfanumérico, que tem uma referência espacial. na verdade, o sistema de formação geográfica, grosso modo, ele transmite a informação do espaço real, da geografia real, a um espaço virtual, na virtualidade das nossas marcas. Também, de uma forma geral, é importante a gente equalizar um pouco essa informação, sobretudo para os gestores, das políticas públicas, para aqueles que trabalham com o sistema de formação geográfica, ou que estão curiosos em saber sobre essa tecnologia, que os SIGs, eles têm, basicamente, duas grandes estruturas de funcionamento. O que a gente chama de sistema de formação desktop, ou sistema de formação usuário, que são o sistema de formação, informações, os SIGs, o software de SIGs, mais amigáveis, eles são mais interativos, eles são mais rápidos de usar, são mais leves do ponto de vista de necessidade de memória, que tem como característica eles serem softwares relacionais. Por quê? Porque eles pegam as informações de uma base de dados, essa que eu falei, por exemplo, a base de endereço de escola, com as referências da matrícula da escola, enfim, os dados administrativos administrativos dessa escola, com uma base cartográfica que possui uma identidade espacial georreferenciada. Ou seja, essa base cartográfica, ela é uma base que tem as referências geográficas corretas, conforme a natureza, conforme a geografia. Depois a gente explica um pouquinho esses formatos das bases cartográficas, cartográficas porque esse é um dos grandes problemas dos SIGs, a disponibilidade de informações geográficas, sobretudo para as políticas públicas. Mas, enfim, a gente vai ter essa base já diferenciada, mostra o Estado de São Paulo, lá o Banco de Dados, o SIG, o que ele faz, esse SIG desktop? Ele simplesmente relaciona aquela base de dados, por exemplo, o Banco de Dados de Município, sobre, por exemplo, renda per capita. Então, eu tenho um Banco de Dados da Renda per capita, eu tenho um código do município, um identificador do município que relaciona aquela base de informações alfonoméricas na base territorial. Ou seja, ele vai ter um identificador que é o mesmo do município A, Andradina, com o mesmo município que está lá no mapa, Andradina. que é um código ID que deve ser universal. Depois, a gente comenta um pouco com vocês a dificuldade dessas vinculações justamente por falta de identificadores mais oficiais. Então, por exemplo, para resolver, provavelmente usa o código IBGE. Então, o que o sistema faz? Ele junta essas duas coisas, ele lê aquele, o software lê aquele Banco de Dados, lê aquela base cartográfica, junta, e depois, na operação que a gente executa no software, a gente pede para que se realize aquela variável render per capita segundo os cinco classes por quintis. A gente pode determinar, o usuário pode determinar esses quintis, cor, etc. e sai o mapinha temático. Qual o grande problema desses SIGs desktop? Depois eu vou dar exemplos deles, quais são esses SIGs. É que eles são bancos relacionais. Se, por exemplo, eu tiro a base de dados, porque o que ele faz? Ele vai lendo, só até ler, que aquela base está no C, barra, barra, dois pontos, sei lá o quê, é pasta tal, é base de projetos escola, ou projeto PIB, e aí ele lê aquele formato, ele vai criar um formato de base para ler esse banco de dados. ele vai pegar também lá na nossa base de informações onde está essa base cartográfica. Então, está C, barra, barra, bases, Estado de São Paulo, município. Então, ele vai ler esses dois endereços e vai produzir esse terceiro mapa. Se, por um acaso, eu tiro essa base cartográfica, esse banco de dados, do C, e coloco no D, ou se eu movo ele de pasta, ele não vai conseguir mais ler o mapa climático. Na verdade, ele vai pedir para a gente explicar para ele aonde está aquele banco de dados que criou esse mapa. Então, o grande problema do CIGS desktop é que a gente precisa ter um processo, o usuário tem que ter um processo de gerenciamento bastante delicado dessa condição. Senão, pode correr o risco de não conseguir mais abrir o mapa. Por outro lado, eu tenho o CIGS chamado CIGS estruturado em projeto. Ele funciona diferente. Ele, em vez de ir lá pegar o endereço, ele importa todas as informações para dentro de si, a gente cria um projeto, renda, economia paulista. Eu vou dar o nome desse projeto, chama economia paulista. Então, para poder, não economia paulista, eu chamo o banco de dados que eu vou usar, ou todos os bancos de dados que eu vou usar para fazer esse projeto, eu chamo todas as bases cartográficas que eu vou usar, eu importo elas todas e produzo, importo as imagens, enfim, e produzo uma série de informações, de mapas temáticos, de estatísticas espaciais, inclusive, esses softwares, eles produzem, além de mapas, outras possibilidades de representação gráfica. Então, esses softwares, eles armazenam todos os bancos de dados, o que facilita a sua manipulação. Garante que eu não tenha o perigo de perder essas rotas, esses endereços que o single desktop exige. Eles são softwares que precisam de mais robustez de processamento, sobretudo de máquina, hoje não tanto, porque todos os softwares hoje têm trabalhado com rede, então, transmissão de rede hoje não é problema, espaço também não é problema, o que é de grande diferença entre eles é o custo, eles são softwares bem mais caros, softwares bem mais sofisticados, bem mais complexos, e cada usuário pode utilizar o software que melhor lhe convive. Por exemplo, a gente tinha um convênio com a CDHU, com várias diretorias do CDHU, e uma das questões que foram discutidas lá era exatamente qual software vai ser adotado, qual software de SIG vai ser adotado, e eu falei para eles, não tem software ideal, o software é aquele que melhor se adapta ao usuário, o que eles têm que fazer é se conversar, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, ter a possibilidade de exportar informações, em formatos que os softwares consigam ler, eu posso ter o desktop para os usuários da área social, por exemplo, e posso ter o SIG projetos com o pessoal de projetos, projetos mesmo, de engenharia, arquitetura, etc. E ok, não tem problema nenhum, a instituição pode usar mais de um software sem nenhum problema, desde que haja uma possível conversão dessas informações e que tenha um marco de dicionário único, para que essas informações possam se conversar. então, não tem software ideal, o software é aquele que é o melhor adaptado ao usuário. A infraestrutura, hoje, basicamente, é estação de trabalho, a gente trabalha nessa área de estação de trabalho, obviamente, e servidor de rede, hoje, muito nuvem. E possibilidade de transmissão. O gargalo anterior que havia no SIGS era exatamente a possibilidade de transmissão em rede, hoje, não tem mais nenhum desses problemas. E uma infraestrutura fundamental, sem a qual não funciona qualquer tipo de sistema de informação geográfica, são as bases cartográficas digitais. Essa que é a grande questão, porque, se a gente não tem a base cartográfica, a gente não pode produzir a informação espacial. E as bases cartográficas, nesse formato SHP, nesse formato chamado Shapefile, que deriva exatamente de um dos softwares que são os criadores dos SIGS lá nos anos 80, que é a ESRI, que é responsável aí embaixo, se vocês olharem, tem o Archview. O formato Shapefile vem da ESRI, que é uma empresa que começa a trabalhar com gel lá nos anos 80 e produz esse formato Shapefile, que se tornou um formato universal. Existem outros formatos, hoje, sobretudo, nos ambientes de compartilhamento de softwares e aplicações não proprietárias que usam outras linguagens como a JSON, que também pode produzir informações espaciais. mais o grande gargalo continua sendo a continuação das bases cartográficas digitais. Ou seja, onde é que nós temos informações de bases digitais confiáveis que possam ser utilizadas de forma pública ou a preço barato ou gratuitamente. os grandes fornecedores de base hoje, no caso, o município de São Paulo, a prefeitura através do GeoSanto, com uma série de bases cartográficas importantíssimas no município de São Paulo e alguns municípios que dispõem também de sistema de informação geográfica gratuita. Esse é o propósito inclusive do GeoSeat que eu vou falar lá na frente. E BGE, obviamente, é o grande influenciador de bases oficiais cartográficas do Brasil. Mas existe uma série de bases cartográficas que nós não temos acesso ao público como, por exemplo, bases de logradores. Bases de logradores não existem em bases públicas. Todas elas são bases proprietárias e cada vez mais difíceis de serem acessadas para consumo. A gente comprar base de logradores para poder georreferenciar. E aí, isso é uma questão da política pública. O Brasil ficou muito aquém da produção de cartografia que deveria ter sido feita, sobretudo informações públicas. Por exemplo, a base de logradores do CONCEP é inconcebível que essas bases não sejam públicas, o que limita muito o nosso trabalho. Bom, depois a gente pode falar um pouco mais profundo a respeito disso e tirar dúvidas de vocês. software de SIG. Existem dois tipos de software, os que são proprietários, esses que são consumidos através de contrato, os livres, os públicos livres, os desktop e os durados em banco de dados. Então, por exemplo, desktop, os mais comuns, os proprietários que estão no mercado, super consolidados, inclusive no estado, é o McInf, é o McTools. Eles são muito parecidos na sua arquitetura, no seu formato, com alguma diferença nessa arquitetura dele. Mas a base é a mesma. Os proprietários estruturais de banco de dados, os mais consagrados, tem vários, mas, sobretudo, os mais consagrados são o Geomídia e o Arquivio, a família Arquivio, o Arquimeto, que é da S. E os livres, por exemplo, tem vários tantos, mas eu coloquei aqui o exemplo de Phil Cartou como desktop, desenvolvido de forma comunitária, enfim, na França, Felipe esqueceu o nome do geógrafo, o cartógrafo que fez, e os desktop livres, ou desculpa, os estruturais de banco de dados livres, que são o TerraView e o Spring do INPE, que foram pioneiros, o INPE foi pioneiro nas politizações de biblioteca de gel para a produção de software, o SIG, o TerraView, por exemplo, é um derivado do Spring, não são softwares fáceis de usar, eles são bastante complexos, o Spring é um software que é bastante complexo, difícil de usar, ele não é um software intuitivo, não tem essa facilidade intuitiva que os desktop têm, e o QGIS, o Contrungis, que aí sim, o Contrungis hoje ele se torna a grande referência em software livre, ele tem um potencial gigantesco de trabalho, quase todo mundo tem derivado por Contrungis, nós, o SEAR, estamos nesse processo de derivação do Contrungis, isso não significa que a gente vai abandonar os proprietários, não, a gente vai continuar trabalhando com o proprietário, mais a grande massa de informações e de usuários no SEAR, a gente está migrando para o QGIS, tá, o QGIS tem ainda, como ele é um software colaborativo, né, ele é um aplicativo colaborativo, ele tem ainda alguns pequenos bugzinhos que precisam ser melhorados, por exemplo, o georreferenciamento, o QGIS, ele não é um bom software para geocodificar endereço, botar escolinha num pontinho no mapa, ele tem um monte de procedimentos para fazer que não tornam ele amigável e também algumas outras coisas, né, mas ele é legal porque tem ferramentas de estatística, ele tem ferramentas de análise espacial, né, mas o QGIS é o grande, é o grande caminho hoje dentro do setor público e setor, terceiro setor, enfim, que tem usado bastante ele. só para ir rapidamente para não demorar muito aqui, eu já falei sobre isso, as funcionalidades é geocodificação de bases alfanuméricas em bases cartográficas, elaboração de análises espaciais, que é a análise espacial a geostatística e a construção de mapa temático, tá, o que é geostatística? É vizinhança, é colocar a característica espacial na análise estatística, para além de correlações estatísticas de comportamento do dado, a gente pode fazer uma correlação espacial também. O efeito de vizinhança, analisar esse efeito de vizinhança faz sentido na análise que eu estou fazendo. Então, na verdade, o gel, essa dimensão qualquer, qualquer objeto geográfico, ou seja, tudo aquilo que tem expressão espacial pode ser geograferenciado. exemplo de como é que funciona esses formatos de gel. Ali, no anterior, estava lá, na escola Rio-Cidade, o identificador, latitude e longitude. É só um exemplo que qualquer coisa que tenha a dimensão espacial, ou seja, uma coordenada geográfica, eu posso já referenciar. os objetos geográficos são sempre algo que está lá no espaço, escola, Rio, uma cidade, que tem uma referência geográfica e eles são representados de que forma? O gel funciona basicamente com três tipos de forma, o ponto, a linha e o polígono. Escola é ponto, rio é linha e cidade é polígono. é verdadeiro sempre isso? Depende da escala. Isso é uma outra questão que, para o leigo, talvez não faça muito, não chame muita atenção, mas o sistema de formação geográfica, como ele trabalha no ambiente virtual, a rigor, a rigor, ele não tem escala, porque eu posso dar um zoom, zoom, zoom eterno, se eu pegar qualquer software de sigo e for dando um zoom, 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 daqui a pouco você vai ver lá no cantinho, porque ele apresenta a escala, ele está, um para uma coisa, um centímetro, corresponde a tantos centímetros na vida real, ele vai chegar um para um. Na tela, eu estou vendo um para um, ou seja, o que é um para um? Eu estou na escala do real. Então, a princípio, os sigues, eles não têm escala. O que tem escala é a produção da base cartográfica. A base cartográfica tem escala. uma das informações importantíssimas que as bases geográficas têm que ter é, no seu metadato, qual foi a escala de produção daquela informação. Por quê? Porque um ponto, numa determinada escala, ele faz sentido, mas uma outra escala, ele precisa ser uma área. Por exemplo, uma escola que eu vou fazer uma análise mais aprofundada, por exemplo, da sua condição na quadra, ela não pode ser um ponto, ela tem que ser um pulinho. ela tem que ser uma área. A escola funciona sendo um ponto numa escala de cidade, numa escala mais, a escala menor, porque a gente vê um mapinha pequeno, faz sentido, mas não vai fazer, a mesma coisa que uma cidade. Eu posso representar no mapa que está aí do lado a sede dos municípios do Brasil com um pontinho. Nessa escala aí que está o mapa, ok, mas eu vou representar o município de São Paulo, eu vou ter que representar no estado de São Paulo, por exemplo, na escala dos estados, uma escala de dois milhões, de quatro milhões para baixo, enfim, dois milhões, para baixo que a gente sempre fala é o contrário, um milhão, eu tenho que representar a escala, o município com o polígono. Então, esse detalhe que eu estou falando parece muito entrar muito na tecnicidade do gel, mas é importante porque o usuário precisa saber que tipo de informação ele vai georeferenciar, ou seja, referenciar um ponto, uma linha, um polígono. E isso não é trivial também para a gente discutir política pública, porque, às vezes, como aconteceu no CDHU, certa vez, a demanda que eles precisavam era um cadastro de cortiços e o social entendia cadastro como banco de dados e a área técnica de arquitetura e engenharia entendia o cadastro como um cadastro físico territorial. para uma área o cadastro podia ser ponto, para outra área o cadastro tinha que ser polígono. E a gente foi descobrir essa diferença só lá quando o projeto estava andando. Aí o SEAD contratado para fazer o cadastro. Quando a gente descobriu que eles tinham ser polígono, não treinou. Então, não é isso que vocês estão demandando, estão demandando um mapa cadastral, não cadastro socioeconômico. Então, parece que essas coisas são bastante tecnicistas, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com o que a gente está falando desse ponto de vista das formas de representação do objeto geográfico que a gente quer georeferenciar. Aqui, uma questão importante. Uma das principais aplicações de gel que não existe em banco de dados, que é a capacidade de conversa entre bases cartográficas. O sistema de informação geográfica, eles permitem transitar entre camadas cartográficas, que a gente chama de leia. Uma camada sobre a outra, eu posso comunicar informações de uma camada com a outra. E aí, eu vou trazer o exemplo do... aqui no caso das taxas de homicídio para o distrito do município de São Paulo, para mostrar um pouco como é que, para a política pública, este mapa que está ali representado, ele pode causar uma falsidade no direcionamento da política. Não é uma falsidade, mas uma dificuldade no direcionamento da política pública. Por exemplo, se eu for fazer uma política de contenção de risco por homicídio, ou seja, mais voltada à segurança pública, eu vou ver se a série de distritos mais vermelhos aí, onde, obviamente, eu vou botar meu contingente. Eu só estou trabalhando numa política pública de amenização de homicídios através de alguma política social, por exemplo, eu também sei aonde vou investir. Mas, para a escala do município de São Paulo, em que pede eu ter determinado esse contingente de distritos vermelhos, as áreas deles são muito grandes. A pergunta é, neles, aonde exatamente eu vou investir? Este mapa não me dá conta dessa resposta. Aonde exatamente eu vou colocar o meu efetivo policial? Não dá para botar aí no Parelheiros inteiro, não dá para botar no Garajal inteiro, eu tenho que escolher, Garajal e Parelheiros são os do sul aqui. Eu preciso escolher onde é que eu vou investir. este efeito deste mapa, que colore a área toda com uma informação que é a média da área, ou o dado absoluto da área, a gente chama de falácia ecológica, é a ecologia estatística. Por quê? No final das contas, aquela informação homogeniza um território. A gente sabe que o território não é homogêneo, a gente vive na cidade, a gente trabalha com a política pública. A gente sabe que lá embaixo tem uma rucosidade que não está expressa aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar informações de outros bancos de dados, sobrepor o layer de distrito com o layer, por exemplo, dos endereços dos homicídios ou dos boletins de ocorrência e traduzir um outro mapa. Por exemplo, cruzar essa informação da nuvem de pontinhos dos homicídios com o setor sensitário e criar, por exemplo, uma estatística nova. Quantidade de homicídios que acontecem em determinado setor sensitário. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma base de informação dos homicídios, que é um pontinho, e aí, no caso, estou pegando exemplos antigos que a gente fez aqui, isso pode ser feito em qualquer momento, com os setores sensitários e produzir uma base nova, que é essa base de homicídios do setor sensitário. Então, aquele mapa lá que eu via todo vermelho já muda. Então, aqui eu já tenho um indicador da possibilidade de uma ação da política pública muito mais definida. E não vou fazer estatística com o setor sensitário, mas eu posso identificar quais são os setores sensitários mais críticos. Então, aquele efeito ecológico desaparece. Por quê? Porque a unidade da análise que eu estou trabalhando é muito pequena, que é o setor sensitário, que dá uma quadra, um conjunto de quadras, enfim, entre mil pessoas, 300 homicídios, uma coisa assim. Posso avançar ainda mais. Eu posso criar, já usando uma técnica de geostatística, mapas de calor, que é a interpolação de informações. Eu posso pegar aqueles pontinhos, criar uma grade ou pegar o setor sensitário e criar uma grade e fazer uma interpolação dessas informações, ou seja, quantificar as ocorrências em cada grade, em cada ponto, e pedir para o sistema fazer as médias criando um mapa de curva de nível, que a gente chama de isolínia. Na análise espacial, nada mais é do que isso. Criar uma, nesse caso, um mapa de crigagem, que é o nome técnico para isso, ou chamado mapa de calor, nada mais é do que isso. Interpolação de informações que eu tenho no banco de dados espacial. Isso jamais seria feito no banco de dados do seu plano médio. Não dá para fazer isso em qualquer banco de alcanumérico. O resultado, no final das contas, dessa aplicação é isso. Eu tenho lá o mapa que é um mapa dos homicídios por distrito, que é o mapa inicial, que é o mapa da falácia ecológica, e do outro eu tenho o mapa final, que é da crigagem, o mapa de calor das ocorrências de homicídios no município de São Paulo. Então, aí eu mudo totalmente a minha possibilidade de ação de crítica pública. Então, em vez de eu botar o contingente todo lá em Parelheiros, eu botei em alguns lugares, como lá no Capão, no Jardim Ângela, ou lá no Leste, na Cidade Tiradentes, ou lá no Norte, na Brasilândia, e assim por diante. eu vejo a mancha perfeita aqui da região do Real Parque, aqui eu vejo a mancha do Paraisópolis, aqui eu tenho a mancha do Heliópolis, e assim por diante. Então, essa é uma técnica que só o sistema de formação geográfica possui livre. É uma técnica que está difundida, inclusive, em análise esportiva. Então, os jogadores de futebol, todos têm lá um GPS, estão lá no uniforme deles, e é possível fazer o mapa de calor do deslocamento do atleta. A gente sabe onde é que é. Então, a estratégia de jogo, estratégia de guerra mesmo, brincando, porque o futebol tem essa característica dos jogos de guerra, eu posso saber exatamente onde é que é a estratégia do meu inimigo usando o mapa de calor. Isso é sistema de formação geográfica aplicada ao esporte no cotidiano. que a gente vê lá nas transmissões esportivas. Para exemplificar a aplicação na política pública, eu tenho, eu destaquei aqui deste mapa uma região aqui da cidade de Mar, então, eu pego esse pedaço da cidade de Mar, destaco ela numa base do Gradouro, vejo exatamente onde é que estão essas manchas de maior ocorrência do municídio, joga, por exemplo, um dado de vulnerabilidade social, por exemplo, o PVS, setor censitário da PIVS, então, eu cruzo a informação de violência com a vulnerabilidade social. Então, o que eu tenho é que eu consigo fazer uma ação de política pública muito mais focada aqui nessa mancha. Vou encontrar o homicídio aí? Não, não é isso, é a potencialidade, a possibilidade, por isso que chama a geoestatística, a possibilidade de eu encontrar o evento aí é muito maior do que no outro lugar. Então, esse é um claro exemplo de como a gente utiliza o sistema de informação geográfica para a ação de política pública. Eu estou trabalhando violência aqui, mas pode ser demanda de creche, demanda de... na área da educação. Então, poderia ter uma base de informações sobre um cadastro de crianças que são demandatárias de um serviço público qualquer, crio esse mapa, boto os serviços disponíveis, aí a gente vai fazer uma correlação espacial entre aquele serviço e a demanda oferecida. Bom, uma funcionalidade geoestatística fundamental que a gente tem é a geoestatística, basicamente, quase todos os softwares de processamento possuem ferramentas estatísticas parciais ou geoestatísticas embutidas neles, mesmo os exércitos mais simples, os desktop têm, por exemplo, a crigagem, mapa de calor, eles possuem, mas os softwares, sobretudo, de projetos, eles têm embarcado mais geoestatística. E aí eu posso fazer correlação espacial, por exemplo, o mapa que está aqui, que é o mapa de renda da região metropolitana de São Paulo, de repente eu quero saber quem é mais parecido com quem. Eu posso fazer o mapa de correlação espacial de vizinhança. Então, o índice de Moran é um exemplo que é possível fazer como o skater, que eu vou explicar em seguida. O índice de Moran, esses dois só, esses aplicativos estão no software de geo, que é público, que é o Geodat, aqui em cima, Geoda ou Geodat. Eu posso produzir essas informações no software de geoestatística utilizando o meu banco de dados. Então, eu posso utilizar, se eu não tenho, por exemplo, no meu software, essas ferramentas, se eu vou lá no Geoda e produzo essa informação, ele vai ter as referências espaciais, aí eu pego essas referências no banco de dados referenciado de distrito, aqui no caso é zona ZOD do metrô, e aí eu consigo produzir o meu mapa temático no MAPT-TUR. Eu posso fazer esse mapa temático no MAPINFO, que não tem essas ferramentas. Então, existem ferramentas de geodatística públicas em que eu posso gerar a informação. O que é o índice de Moran? O índice de Moran é um índice de autocorrelação espacial, ele vai fazer, a partir do critério que eu estabelecer para ele, renda, me mostre aonde estão as zonas ZOD cuja renda ela é muito parecida entre seus vizinhos. A gente vai criar esse tipo de mapa, é uma correlação que mostra um sinal de indicador de maior possibilidade, menor proximidade, se eu só colocar aqui, que diz o seguinte, esse mapa, resumindo, todas as zonas vermelhas têm uma alta correlação positiva de rendimento, ou seja, são rendas altas vizinhos entre si, são zonas ZOD cuja renda alta é vizinhança, tem uma vizinhança de renda alta. No caso dos azuis escudos, é uma correlação baixa, ou seja, são vizinhos de baixa rendimento. Os azuis claros são vizinhos, só o contrário, ou seja, zona D com renda alta cuja vizinho é renda baixa, ou ao contrário, não, só tem um caso lá em Guararema, que é renda alta e vizinho de renda baixa, e os que não estão classificados, é uma misturada. São casos que não tem correlação nenhuma, nem alta, nem baixa, nem coisa nenhuma. Mas se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de concentração de renda, eu sei onde eu vou fazer, se eu quero fazer uma análise, aonde estão os contrastes de rendimento, eu consigo extrair a partir desse índice de morango. Eu estou usando aqui a questão da renda, mas a gente podia fazer, por exemplo, para qualquer tipo de dado. Eu quero saber, por exemplo, onde é que está a maior concentração de crianças com determinado tipo de nota no IDEB. se eu tiver essa informação por escola, eu consigo já referenciar essa escola e fazer uma vizinhança a partir das escolas e não determinar nada no conjunto espacial. Setor de educação, por exemplo. E o skater. O skater vai fazer clusters espaciais segundo alguma análise, alguma dimensão que eu quero dar. Ele vai juntar, no final das contas, unidades espaciais, ele vai mostrar as unidades espaciais que tenham alguma referência de semelhança dentro dela. Por exemplo, ele criou aqui cluster de setor de atividade de economia. Quais são esses clusters? Aí eu vou lá no banco de dados e ler. O que é o cluster 1? O cluster 1 é um território cuja característica dos serviços é tal. O 2 é tal e assim por diante. Vou lá no banco de dados e consultar como é que se manifesta essa informação. Neste caso, também é a base da ODE, que a gente fez para o metrô para mostrar algumas características de cluster de atividades econômicas no município, na região antipolítica de São Paulo. E essas variáveis, no caso, dos dois, tanto do Skater como do Mohan, eu crio um banco de dados novo na minha, eu crio uma coluna no meu banco de dados. Eu tenho aí, nesse caso, um exemplo da planilha que eu tenho lá na coluna 1, na linha 1, que é aquele caso lá, que é aquela zona D que pertence ao cluster 2 da atividade de veículo econômico. Depois eu vou lá ver o cluster 2 aí. Então, essas são as possibilidades de ferramenta que a gente tem no software, no SIGS, e aqui, só para a gente ir terminando, eu tenho aqui a apresentação, representação de um estudo que a gente fez, que se chamou Atras da Vida Humana, da Saúde Humana, do município de São Paulo, onde a gente mostra no primeiro mapinha aqui a distribuição dos equipamentos de saúde no município de São Paulo, para criar um mapa de calor desse serviço de saúde. Onde é que estão os serviços de saúde que não são, não tem nenhuma característica de complexidade aqui, tá? É um banco de idade com todos os serviços de hospital, posto de saúde, AMA, enfim, pronto-socorro, todos os serviços de saúde de acesso público-privado no município. Então, eu tenho aqui uma clara concentração dos serviços de saúde nesse eixo que vai lá da Vila Maria até a Aula Paulista, que mostra o que a gente chamou de Arco da Saúde. Para que a gente fez esse estudo? Para mostrar a concentração dos serviços de saúde no município de São Paulo. Aqui eu tenho a geocodificação dos beneficiários do Cade Único, a gente já referenciou toda a base do Cade Único para o Estado de São Paulo e tem feito isso para as sedes de uma forma constante com o convênio que a gente tem com eles. E para que a gente faz isso? Por exemplo, para mostrar aonde estão, por exemplo, jovens com uma determinada faixa etária aonde existem beneficiários do Cade Único. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma política pública voltada aos jovens. Estou cruzando bancos para definição de alguma política para a juventude, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é o mapa que a gente fez para o acesso a São Paulo para mostrar as concentrações de usuários, a partir do banco de dados de usuários do acesso, no caso do posto 134, o exemplo que eu peguei aqui, que é lá do metrô. Eu não sei se isso aqui é... Acho que é tudo para o papel, né? Não. Não consigo identificar aqui. Mas, enfim. Eu consigo... Eu consigo... É mais para ver se eu já quero. Eu consigo identificar de onde estão vindo os usuários do acesso. Para quê? Para criar uma política de aumentar postos. E, se eu pegar um mapa de fluxo do acesso, eu vou perceber que ele tem uma abrangência bastante grande no município de São Paulo. Tem gente que vem lá da Zona Sul e que, por um acaso, acessou o serviço do acesso de São Paulo lá em Itaquera. Por que acessou? Aí, o gestor da política pública vai tentar entender o que está acontecendo. Obviamente, a grande maioria está na Zona Leste mesmo. Mas, a partir daí, porque esse foi... Estou dando o exemplo de um posto. A gente fez para todos os postos do acesso. A gente fez esses mapas, essas análises para todos os postos. Aí, o gestor público pode fazer uma tomada de decisão em que lugar ele vai... Qual a política pública que ele vai fazer de abrir ou fechar o posto do acesso. Esse é um outro mapa que é outra exemplo totalmente diferente que o SEAD fez, que é utilizando a análise espacial com imagem de satélite, cruzando já a estatística demográfica com análise espacial. Análise, desculpa, de satélite. Aqui, no caso, é o projeto de monitoramento ambiental do texto sul do Rodoanel. O SEAD, em parceria com o IMPLASA e com o Instituto Florestal, fizeram esse processo de monitoramento da fase de operação do Rodoanel e coube o SEAD fazer a análise da dinâmica demográfica. E aqui é um exemplo de cruzamento de uma informação de uma base de dados de imagem de satélite que a gente traduziu no tipo de uso do solo usando técnicas de análise de imagem e, em cima disso, nós colocamos os dados demográficos. Então, a gente sabe qual é o comportamento do tipo de uso, vamos dizer assim. Se a gente olhar aqui, a cobertura é uma cobertura de concreto ou cimento ameão, que é esse cinza, que mostra que tem casa aqui e as coberturas vermelhinhas que são de teto de telhados de... são casas, são edificações. Aí, cruzando os dados de imagem de satélite com dados demográficos, eu consigo estimar a população que ali vive. Eu tenho um V0 em um determinado período, aí eu pego a imagem no período seguinte, o sistema já foi instruído a ler a imagem daquela forma, então ele vai dizer para mim que existem tantos metros quadrados de área de edificação naquela região, o que significa que potencialmente houve uma expansão da ocupação na área de monitoramento do rosa nova. É uma coisa totalmente diferente, uma técnica totalmente diferente, porque não trabalha com banco de dados somente alfanuméricos, geográficos, prontos, que são as bases cartográficas prontas, mas a gente produziu uma base cartográfica nova totalmente inexistente, que era essa base, vamos chamar assim, de uso do solo, uso de mapa de cobertura, usando imagens satélites. É um potencial gigantesco ao monitoramento ambiental. É uma janela enorme de trabalho. E depois a gente fez aqui o mapa, também, um indicador novo, que é um indicador de sustentabilidade socioambiental que cruza informações do índice de vulnerabilidade social, IPVS, com características ambientais do território do município de São Paulo. A partir do quê? A partir das informações que vêm do GeoSampa de áreas de inundação, a ilha de calor, a suscetibilidade a desconforto térmico, escorregamento e a área de risco geotécnico. A gente cruzou essas três dimensões, inundação, desconforto térmico e área de risco geológico, com os dados da IPVS. E criou esse indicador. É um indicador piloto que a gente fez para mostrar essa capacidade de criar novos indicadores usando dimensões totalmente diferentes. As dimensões ambientais com dimensões sociais. Só para terminar, o Minutor Covid, que foi o último grande projeto que a gente fez, a partir de 2020, onde a gente recebeu toda a base de dados do... de vir da Rádio do... 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 Oi, pessoal, acho que a conexão do Gustavo caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Gustavo, você está aí? Acho que ele precisa se conectar de novo. Provavelmente. Ah, não tinha visto que tinha caído, gente. Vocês viram até onde para voltar aqui? Até o mapa da Covid. O mapa da Covid, agora eu vou terminar já apresentando o Jossi Arca, tá bom? Não, não, você não falou do mapa, você só mostrou, só mostrou o mapa. Ah, sim. Então, o mapa do monitor Covid foi o último mapa que a gente produziu, o último não, foi um dos últimos projetos que a gente fez usando as informações das ocorrências da Covid. Quem solicitou essa informação para a gente foi o comitê de monitoramento da Covid. No caso aqui, a gente já referenciou os casos, tá marcado de abril, junho de 2020, a primeira grande onda, não onda de casos, mas as ondas de dados que começaram a ser disponíveis. Que cruzamos com a favela, né? Então, a gente tem as áreas de concentração das ocorrências por endereço do doente, né? Da pessoa com as favelas. Então, a ideia era ver se tinha alguma relação, fazer alguma política pública nas áreas mais vulneráveis, né? Da população que teria mais potencial de ter Covid, tá? E o segundo mapa, para também ajudar no comitê, foi já referenciar e fazer o mapa de ilha de calor, né? De vizinhança por ilha de calor, dos casos da síndrome respiratória agrada, que estão relacionadas junto à Covid, tá? Estão, e naquele momento era um pouco isso que era possível a gente diagnosticar como cenário, tá? Então, a gente fez duas análises, esses mapas, eu estou dando exemplo aqui de abril, junho, mas eles foram reproduzidos durante 2020 e todo, 2021, em todo momento das, pelo menos, três ondas da Covid, a gente fez esse trabalho para o monitor Covid, tá? Então, esse é um caso de exemplo clássico de como é possível usar rapidamente uma informação espacial para tomar decisão de política pública. Aqui é a representação espacial, mas tem banco de dados, tem uma série de informações que estão por trás desses mapinhas coloridos aqui, tá? E, para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouquinho só da plataforma GeoSead. A plataforma GeoSead é um serviço público, de acesso público, das bases de informação, informações geográficas que o SEAD disponibiliza, bases que o SEAD produz ou bases que o SEAD compila de dados públicos no estado de São Paulo. O portal GeoSead está no nosso site, o endereço está aqui, mas vocês entrarem no SEAD, produtos, logo vai estar lá o portal, né? E ele tem essa série de informações, esses são alguns exemplos, né? Que são dados, como eu falei, produzidos do SEAD e dados que são compilados pelo SEAD a partir da disponibilização pública dessa informação, tá? Dados que vem da infraestrutura, dados da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente tem trocado informações, né? Dados que vem do IBGE, que nós compilamos, né? Enfim, vários níveis de informação que estão disponíveis. Eles são mapas interativos, permitem, qualquer usuário pode produzir uma informação temática, abre o mapa, a base de informações, por exemplo, demografia, quer saber determinada concentração de população em determinada faixa etária, uma taxa de crescimento. O usuário pode produzir o mapa que ele quiser e pode exportar essa informação, ele produz, além de mapas, também gráficos, tabelas, enfim, outras saídas, tá? Ele possui todo o banco de metadados, a informação da informação, seja ela cartográfica, seja ela geográfica, tem todo o dicionário de dados, é possível dar download dessa coisa toda. Posso dar download de todas as bases cartográficas que estão lá em formato cheio, tá? E posso dar download de todos os bancos de dados e dicionários que o sistema permite. Ele é um sistema que está sendo atualizado constantemente, a cada mês há uma atualização do sistema, de informações novas que chegam, são carregadas, né? Produtos novos, se ares, são carregados, tá? Aqui um exemplo do IPVS, tem o mapa básico do Estado de São Paulo, aí eu peço, né? no sistema para a aba de informações sociais e de qualidade de vida, na verdade, eu tenho um grupo temático, qualidade de vida, e daí a qualidade de vida eu tenho o IPRS e peço para fazer o mapa do IPRS 2018, por exemplo, tá? Que está lá, então primeiro eu tenho o mapa, depois eu coloco, por exemplo, os limites regionais, tá? Então eu tenho as regiões e o mapinha temático que eu posso exportar, imprimir, etc. Então é um serviço de mapas temático, um serviço, ele ainda não tem geostatística, a nossa ideia é ainda colocar ferramentas geostatísticas, tá? Então ele produz aí o mapa temático, ele produz o banco de dados, eu posso pegar o índice de responsabilidade social, dar um download da base cartográfica, dar um download do dicionário, dar um download do metadado. Está tudo disponível lá, os downloads estão todos disponíveis, tá? Para serem feitos, tá bom? E aí é um exemplo da estrutura de metadados dele. Então, na verdade, o banco de metadados do GeoSat está compilado em um arquivo Excel com várias planilhas para cada tema, tá? E ele está sendo atualizado constantemente. Tá bom? Bom, então, na verdade, o sistema de informação geográfica, eles estão embarcados na nossa vida, eles estão aí no nosso cotidiano, eles são ferramentas fundamentais para a tomada de decisão em políticas públicas, nós estamos falando de política pública, mas o mercado já há muito tempo descobriu a potencialidade dos SIGs para tomar a decisão em investimento no território. Na verdade, o sistema de informação geográfica surge exatamente nesse momento da mudança da economia fordista para a economia pós-fordista, a economia toyotista, enfim, do Justin Time. O Justin Time, ele só é viável porque eu tenho ferramentas parciais para tomar decisão de localização e, sobretudo, de roteamento. Os softwares de SIGs surgem, basicamente, para roteamento de fluxos para a economia pós-fordista. De um lado, ela vem por aí, então, o mercado consome e produziu muito mais rapidamente as informações espaciais no sistema de informação geográfica. O setor público vem a reboque, sobretudo no Brasil, fora do Brasil, isso não é verdade, fora do Brasil, essa dinâmica acontece muito forte entre setor privado e público na produção de informações espaciais. Essas plataformas aqui que eu estou mostrando para vocês de SIG, lá nos anos 80, o Canadá já tinha desenvolvido, nos anos 80, uma plataforma pública de acesso de informações e serviços públicos, por exemplo. Qualquer cidadão podia acessar as plataformas de SIG para saber os serviços que estavam em volta da sua casa. Mas, de qualquer forma, o sistema de informação geográfica são ferramentas muito fortes, com muita potencialidade para definição de políticas públicas. Está na nossa vida, está no nosso cotidiano, tudo embarcado com o SIG. E só para fazer uma fala, dois minutinhos antes de terminar, uma das coisas que é bastante complexa na gestão pública, eu vou até fechar aqui, que já terminou, para a gente, então, falar um pouquinho da... falar um pouquinho dos grandes gargalos das informações espaciais no setor público, que é exatamente o acesso à informação. Porque, como não existe uma coordenação no Estado para aquisição de bases geográficas, as bases de informação, os entes públicos têm adquirido, de forma bastante autônoma, essas barras. Eu só vou contar um caso que aconteceu lá nos anos... no começo dos anos 2000, no primeiro decênio dos anos 2000, que foi um serviço comprado pela Secretaria do Meio Ambiente, chamado... Ah, eu esqueci agora. Janela... Janela, como que era? Era um serviço de gel, que uma empresa privada forneceu pela Secretaria do Meio Ambiente, que era o primeiro protótipo de SIG que usava imagens satélites, no caso, imagens de íconos, que de alta resolução, naquele momento, que era uma coisa fantástica, imagens de um metro. A Secretaria de Vitalidade do Meio Ambiente comprou, quem comprou esse serviço foi o gabinete, para fazer um serviço de informação ambiental para a Secretaria toda, e, numa apresentação interna desse produto, alguém do Instituto Geológico levantou e falou, mas nós adquirimos essas bases de informação espaciais, nós adquirimos a imagem do Meio Ambiente. Aí vira alguém do Instituto Florestal e fala, mas também nós adquirimos essa imagem. Aí vira alguém da CPLA e fala, mas também nós adquirimos essa base. Aí o secretário, que era o professor Godenberg, ficou absolutamente assustado, como é que uma secretaria adquire o mesmo produto sem ter articulação interna. Então, imagine no Estado. Isso criou um movimento dentro do governo naquela época e foi criado um comitê, que é o Grupo Gestor de Alprocessamento. E o Grupo Gestor de Alprocessamento, ao qual o SEAD fazia parte, com os stakeholders, vamos dizer assim, do GEO naquele momento, do Estado, definiram, e a conclusão desse grupo do trabalho foi a publicação de uma resolução chamada Resolução Casa Civil 11 de 2005, para vocês terem uma ideia. Resolução 11 de 2005 da Casa Civil estabelece a política de aquisição de produtos e serviços de geoprocessamento no Estado de São Paulo. E nessa resolução está preconizada que toda a compra deve ser feita com uma assinatura, vamos dizer assim, do governo, e, portanto, toda a compra deve estar disponível para todos os entes públicos. Nenhuma compra deve ser feita de maneira exclusiva para um ente público só. Isso é uma resolução que está em vigor, que tem uma eficácia bastante precária, porque pouquíssimos entes públicos adquirem serviços dessa forma. Por exemplo, a Estita em Plaza sempre adquiriu os serviços dela de GEO e as bases de informação delas de GEO e a produção de informações, seja compra de imagens satélites, seja compra de algum produto qualquer especializado de produção de informação espacial, sempre as compras da emplaza foram compras feitas na resolução. O IGC acontece a mesma coisa hoje. O Instituto Geográfico e Cartográfico só compra as informações usando a Resolução 105. Ou seja, qualquer ente público pode o IGC solicitar qualquer base cartográfica porque elas são bases públicas. Porque esse é o grande problema que nós temos, a falta de uma grande articulação entre os entes públicos para a aquisição e consumo dessas informações. Gente, era isso. Desculpa ter me estendido mais do que estava previsto. E agora estou à disposição de vocês para que a gente possa conversar um pouquinho. Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Uma hora e três minutos. Cronometradíssimo. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu tentei mais ou menos separar por temas. Vamos ver se a gente consegue passar por todas. Vamos ter como teto aqui meio-dia, para não ficar muito extenso. O Rafael e outras... Mais uma pessoa perguntou se a apresentação será disponibilizada. Sim, o EGESP pode responder com mais detalhes, mas a apresentação vai estar na íntegra no YouTube e a gente vai disponibilizar outra ordem. Eu mesmo já respondi. Fábio Henrique. Gustavo, só para confirmar se eu estou acompanhando o raciocínio. Eu tenho aqui uma base de dados com muitos endereços de empresas, dentro e fora do Estado. Tem como eu pegar essas informações, alimentar o SIG e obter um mapa temático? Bom, vamos lá. Para você, Fábio, elaborar essa base de informações georeferenciadas, você precisa ter o banco de logradores. Aquilo que eu falei. Se você não tiver o banco de logradores, você não produz essa base. Você pode usar a ferramenta do Google Maps? Pode. Mas o Google Maps tem uma limitação de disponibilização desse serviço. Ele já referencia mil endereços. Ele permite referenciar dois mil endereços em cada lote, só que ele realmente referencia mil. E não é trivial trabalhar com o Google Maps. Ele não disponibiliza de forma fácil isso. Tem que fazer uma série de ginásticas lá, emigrar do Google Maps para o Google Earth, exportar isso em KML e abrir no Excel em KML, porque você vai ter as coordenadas geográficas lá. Então, se você não tiver a base de jogador, você não já referencia. Esse que é o grande problema. Então, para poder já organizar essa base, inclusive para o Brasil, você precisa ter a base de jogadores dos municípios que você vai utilizar. Vitor, os shapes disponíveis no site, tem detalhes dos municípios? Detalhes de bairros, ruas, etc.? Não. Vamos lá. O que é o shapefile? O shapefile são camadas de informação para cada dimensão espacial. Vamos dizer assim. O município é uma dimensão espacial. É um contorno no município. Logradouro é outra dimensão espacial. Linha. Bairro é outra dimensão espacial. Polígono. Então, os serviços que tem no Geoportal são serviços específicos de algumas bases cartográficas públicas, que são de domínio público. Por exemplo, logradouro é proprietário. Eu não posso colocar. A não ser que eu coloque do OficitMap. OficitMap é público. Está aí, para o fato. Uma saída para você georreferenciar o que era que ele queria georreferenciar emprego, você pode utilizar a base do OficitMap, que é uma base pública de lograduores, que, às vezes, geralmente estão embarcadas no QGIS. Mas o QGIS não é um software bom para o georreferenciar. Começa a confusão. Então, assim, por que a gente não disponibiliza a OpenStreetMap na base do SEAD? Porque o OpenStreetMap não é uma base oficial, é uma base colaborativa. Então, a gente não pode disponibilizar uma base que a gente não sabe qual é a curácia cartográfica, qual é a veracidade do dado, da informação, não sei. Porque como é uma base colaborativa, às vezes o cara coloca lá o nome de uma rua, quem não é o nome da rua? Quem é que faz essa curadoria? Então, a base do SEAD não tem esse universo que você está colocando, Vitor. Mesmo porque bairro não existe, por exemplo. Base de bairro, como falaram do município de São Paulo, o bairro não é uma entidade oficial. Então, a gente não tem bairro de bairro porque ela não existe. Então, as bases de informação geográfica que eu tenho no Geoportal são aquelas públicas que são produzidas de forma pública e que têm toda, vamos chamar assim, curadoria de informação confirmadas pelo leite de público. Ok? Vamos lá, Ricardo, tem mais? Tem. O Alexandro. Boas. para quem pretende iniciar o trabalho com geoprocessamento na instituição, você sugere iniciar pequeno com soluções desktop gratuitas ou pensar grande com softwares proprietários, contratações e etc? Bom, essa é uma definição da corporativa. Porque, assim, se você puder começar com uma equipe com mais volume de capacitação, é claro que se você contratar um serviço muito mais robusto, muito mais preparado, seria o ideal, porque já começa com um top, vamos dizer assim. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você pode ficar tecnodependente da empresa que está oferecendo esse serviço para você. Por que tecnodependente? Porque a forma de contratação desse serviço tem que ser muito, muito bem clara para não deixar nenhuma aresta da chamada tecnodependência, ou seja, alguma solução que a empresa não te abre porque ela vai querer vender o serviço para você. Então, assim, isso tudo é uma decisão, Alexandre, corporativa, porque, assim, se você não tiver essa capacidade de contratação e de cuidado, vamos dizer assim, administrativo para um contrato desse tipo, então, o melhor é você fazer o caminho formiguinha, mas vai depender da demanda que você tenha, não sei, às vezes a demanda formiguinha resolve. Você chama a gente, a gente faz um treinamento para vocês lá em QGIS, a gente fornece para vocês, a gente o SEAD, faz esse serviço para vocês de capacitação em QGIS, faz a exportação das bases cartográficas, e a gente dá uma assessoria para vocês começarem lá, uma equipe de duas, três pessoas. A gente está começando formiguinho, que ou robustez, que ou cultura, vão contratar. Então, por isso que depende muito da política da empresa. Se essa política for uma política mesmo, vão enfrentar uma coisa grande, vamos lá, mas não faça sozinho isso. Não faça sozinho. Chame alguém que tenha a experiência, chame o pessoal do meio ambiente, chame o IGC, chame os colegas que têm já escola e bagagem nessa estrada, porque não é tranquilo. Estou falando não é tranquilo, porque são muitas variáveis que estão em jogo. Então, se você quiser conversar comigo, o Alexandre está à disposição. Então, a gente orienta. O Alexandre ainda pergunta, se pode repetir, qual é a resolução estadual que orienta a obtenção de produtos de geoprocessamento? Resolução casa seria o CC, casa seria o 11 de 05. 11 barra 05. Boa. Leandro, bom, vamos ver se eu consigo. A criação de um cluster para skater seria a classificação em percentis, por exemplo, ou os clusters podem ser multiparamétricos também? Entre parênteses. e então provir de UPGMA ou coeficientes de similaridade tipo NEI, LI e etc? Então, as duas coisas. Eles podem fazer as duas coisas. A forma de escolha dos clusters... Desculpa, como é o nome dele? Leandro. Leandro, você pode fazer das duas formas. As ferramentas de correlação espacial, elas têm várias e vários algoritmos. Eles estão disponíveis de várias formas. Então, você pode escolher. Você pode escolher por a TIO, você pode escolher por qualquer coisa. Em TIO, você pode escolher por qualquer referência de análise de correlação. ou se você entrar no GeoDAH, você vai ver lá que são infinitas possibilidades de exploração dessa ferramenta. Mas pode sim. Tanto o GeoDAH quanto, por exemplo, o Spring, eles têm essas alternativas. Boa. Estão surgindo várias perguntas aqui. Mônica, um questionamento. Esses índices para probabilidades de decisões são atualizados por todos os órgãos ao mesmo tempo? Ou, quando consultamos, temos que inserir uma data limite? Na verdade, é assim. Qualquer indicador, isso vale para qualquer indicador que a gente cria. Você está perguntando alguns exemplos de indicadores que a gente faz usando as ferramentas de Geo. Qualquer indicador, qualquer índice, ele tem uma data limite. Por quê? Porque ele tem uma referência de informação. Se eu estou trabalhando com um banco de dados, por exemplo, de matrícula escolar, se eu quero fazer um índice, alguma análise espacial que tenha a matrícula como uma referência de um indicador de desempenho escolar que vai, de alguma forma, incidir na minha política pública, eu tenho que dizer que ano que é essa minha avaliação. Saiu um indicador novo, índice novo, ele já está superado. Então, sim, por exemplo, a gente trabalha com o IPRS, o IPVS, o IPRS não, mas o IPVS, índice de vulnerabilidade social. O IPVS é um indicador bastante robusto, bastante interessante, muito utilizado em política pública que tem uma validade de 10 anos. Por quê? Porque a base dele é a base do centro do IPVJ. Ele já está superado? Ele só está superado quando tiver o outro. Ele está superado no tempo que ele é antigo, mas se encontra um título de 2020 e sei lá o quê, a gente vai utilizar o de 2010. Então, é isso. Boa. Um elogio aqui à Mônica. Fala, bom dia. Acho que eu usei esse guio gel quando eu cursei pós-digestão pública. Depois eu falei sobre políticas públicas de idosos, mas eu apanhei muito porque eu não tinha o conhecimento que eu adquiri na palestra hoje. Obrigada. Márcia, Gustavo, como e com que frequência vocês já referenciam a base do Cade Único? Então, a base do Cade Único é meio por demanda, Márcia, porque a gente tem um convênio com a Secretaria de Associações, que é um convênio que tem essa atualização. Então, demanda muito deles. Eles mandam uma base nova e a gente já referencia. mas deveria ser anual, mas não está sendo anual porque a gente não está recebendo essa base anualmente. Rafael, em relação aos casos de Covid-19, os dados foram obtidos da Secretaria Estadual de Saúde das Prefeituras? Sim, é o Comitê Covid. Foi o PUDO, o Comitê Covid, que levantou todas as informações que vinham de várias fontes, dos municípios, que a gente como chama, consistiu e produziu essa informação. E, por fim, a pergunta da Paula. Para o índice de Moran, são necessários apenas dois bancos de dados? Por exemplo, áreas geográficas e elementos a serem comparados? Por exemplo, cidade, número de internações em UTIs? Sim, basicamente isso. Eu preciso ter a base de informação geográfica que eu quero, que é a minha base que expressa aquele evento que eu estou analisando, se for internação hospitalar por município, então, a baira de município e a baira de internação hospitalar. Se for uma unidade, como eu trabalhei aqui, eu exemplifiquei com vocês, que é zona D do metrô e sei lá o quê, que tem a ver com a banca, com o banco de dados, deslocamento de bicicleta. Eu tenho que ter esses dois, pelo menos esses dois, a base cartográfica e o banco de dados. É isso. Deixa eu ver aqui, acho que não, não temos mais nenhuma pergunta. Bom, eu achei interessante a pergunta do Alexandre, sobre se começar pequeno ou começar grande, eu acho que essa é uma pergunta super importante para quem trabalha na gestão pública e quer trabalhar com gel, quer dizer que a gente está à disposição, como o Gustavo falou, para conversar, para ajudar, para entender demandas, enfim, porque acho que o rico desse evento de hoje é justamente a troca entre gestores de diferentes instituições, de diferentes órgãos do Estado ou de outros lugares, município, federal, etc., para justamente trocar experiências e discutir melhores formas de ação. Ok? Gustavo, quer palavra final? Cláudia também? Eu queria agradecer a oportunidade de expor um pouco a experiência do SEAD. A gente, como vocês viram, a minha formação é uma formação na área de, eu fiz geografia, mas minha formação é muito mais na área das sociais, das políticas públicas, no meu doutorado em sociais na área de políticas públicas, na área de educação, e eu derivei para o gel como uma necessidade, claro, eu tenho uma dimensão espacial na minha cabeça, geografia, enfim, né? Então, tem essa, 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 esse imaginário cartográfico na minha cabeça, mas o que me incentivou muito o desenvolvimento da aplicação em geral foi exatamente perguntas que me fizeram no SEAD. Logo, logo que eu entrei aqui, a primeira pergunta que me foi feita, você é um geógrafo, você é um sociólogo, estava na demografia, e o diretor, o meu gerente pediu para que eu fizesse uma análise sobre o que estava acontecendo com a mortalidade infantil em Guarulhos, né? E eu fui entender o que era uma mortalidade infantil, estudar, pedir o Natal, não Natal, não sei o que, papapá, aí eu cheguei a conclusão e falei o seguinte, sem a gente ter a base de informações aonde acontecem esses eventos de morte de criança, mortalidade infantil, eu não vou saber, porque eu tenho um dado ecológico, eu tenho um dado do município, eu tenho o índice do município, mas eu quero saber dentro do município como é que está, como é que a gente resolve isso com o geoprocessamento. Aí eu instalo que a gente precisava mergulhar nessa técnica, houve um conjunto de sincronicidades aí que vieram, e a partir, então, de meados dos anos 90, o CEAD começa a criar uma divisão de geoprocessamento, depois a diretoria de geoprocessamento, a gerência de geoprocessamento, por demandas, inclusive, de projetos, sabés, querendo georreferenciar dados de saneamento, e assim vem, então, faz parte um pouco da própria desenvolvimento da cultura da política pública, e hoje, não dá para fazer política pública sem o território, não dá, qualquer política pública que a gente faz sem território, é um tremendo risco, de errar, ok? Essa é a minha fala final aqui da experiência que o CEAD tem, tá bom? Agradeço muito, e estou à disposição de vocês, estou à disposição de todos, para conversar, para trocar, enfim, e para auxiliar naquilo que for possível nessas parcerias que a gente pode fazer junto, ok? brigadíssimo, gente. Bom, só deixa eu agradecer antes da Cláudia também, obrigado, estamos à disposição, eu coloquei no nosso site, o e-mail meu e o do Gustavo aqui no chat, estamos à disposição para, enfim, quem precisar, e como a Cláudia falou, a apresentação vai ser disponibilizada logo mais, ok? gente, muito obrigado, foi muito bacana, perguntas ótimas, obrigado Gustavo, e obrigado a toda a equipe da EGESP pela organização desse evento, valeu. Também queria só agradecer Gustavo, Ricardo, toda essa parceria, né, com a Fundação CEAD, agradecer a todos que participaram aqui também ativamente aí com as perguntas, né, perguntas muito interessantes, e o importante é isso, né, pessoal, além, nosso objetivo aqui, além, né, de promover uma sensibilização, né, porque muitas vezes num seminário o que a gente consegue atingir é uma sensibilização sobre a importância, né, desses temas, mas promover uma rede, né, que se conscientize e que a gente possa também colaborar para o uso, né, de tudo que a gente está abordando aqui dentro, na gestão pública. Então, fiquem à vontade aí de procurar tanto a EGESP quanto, né, a Fundação CEAD para que a gente possa realmente colaborar, né, com a disseminação, enfim, e com o maior uso dos indicadores, né, e das formas de apresentação desses indicadores. então é isso, a gente vai encaminhar então por e-mail, tá, a apresentação para todos que participaram aqui, a gente gravou a palestra, tá, para depois disponibilizar no YouTube, nesse momento a gente não pode disponibilizar por uma questão do período eleitoral, mas posteriormente a gente vai divulgar, né, a todos os seminários que a gente vem fazendo nesse período. Então, muito obrigada mais uma vez, se alguém não conseguiu assinar a lista de frequência, coloca aqui no chat, tá, o nome e agora, né, coloca no chat agora o nome e o e-mail, tá bom? Obrigada, viu, obrigada a todos.